O que é isso? O que é isso? Rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Se o desse gostoso sensacional E as recalcadas sempre pagam pau E tem um gingado meio fora do normal Aonde você chega sempre para tudo E o bichidinho é um absurdo Que tá parecendo uma coisa de outro mundo E tá parecendo uma coisa de outro mundo Oh novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Novinha, rebola gostoso e depois quica Oh novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Oh novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Oh novinha, rebola gostoso e depois quica E tem um gingado meio fora do normal Aonde você chega sempre para tudo E o bichidinho é um absurdo Que tá parecendo uma coisa de outro mundo Que tá parecendo uma coisa de outro mundo Oh novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Novinha, rebola gostoso e depois quica Com este corpo você me excita Com este corpo você me excita Eu já tô ficando galudão Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Original Música 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 Música